A filosofia, do grego, amor à sabedoria, é o estudo de questões fundamentais relacionadas à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. A filosofia ocidental surgiu na Grécia Antiga, no século VI a.C. A partir de então, diversos pensadores empenharam-se em responder às principais questões que intrigam a humanidade. A filosofia é uma atividade que se ocupa de questões fundamentais, questões que normalmente não são tomadas como objeto de exame direto pelas pessoas nas suas práticas ordinárias, ainda que, usualmente, as pessoas assumam respostas tácitas para essas questões. É típico da filosofia fazer uma pergunta que, às vezes, é sobre o que essas áreas fazem, mas uma pergunta que elas próprias não fazem comumente. Por exemplo, o que é número? O que é o espaço? O que é o tempo? O que é o conhecimento objetivo do mundo físico? Essas são perguntas que tematizam os nossos conceitos dessas coisas. E esses conceitos são, muitas vezes, usados pelas áreas de investigação de uma maneira que é tomada de uma maneira tranquila, como se uma certa concepção de consumo servisse, por exemplo, a respeito do que é número. Então, a filosofia faz essas perguntas essencialmente reflexivas e conceituais que outras áreas, muitas vezes, consideram até mesmo externas a elas. E essas perguntas são perguntas internas da filosofia. Isso dá a ela uma especificidade e um lugar distinto. A filosofia não se define exatamente pelo objeto que ela estuda, já que tem uma pluralidade de objetos. Ela vai dar lógica, política, estética, né? É mais uma atividade. A definição dela caminha mais, assim, o que é trabalhar de uma maneira filosófica e que tipo de problema são os problemas filosóficos. Então, acho que a melhor maneira de definir o que é a filosofia é apresentando o que são os problemas filosóficos e o que são as respostas a esses problemas, como os filósofos tentam responder a esses problemas. A filosofia tem esse papel de uma disciplina conceitual para outras áreas de reflexão. Quer dizer, é onde nós nos preocupamos com dizer coisas sensatas sobre certas coisas via os conceitos dessas coisas. E isso é uma coisa que eu quero acreditar que muitas áreas podem ter algum benefício com uma reflexão dessa espécie. É uma disciplina que o exercício é o que torna você relativamente competente nela, né? A filosofia meio que estuda tudo, entende? Se envolve em muitas áreas. Então, a filosofia consegue contribuir por meio desse envolvimento, dessa reflexão. Não é à toa que outras áreas de investigação e de conhecimento vêm muitas vezes procurar os filósofos para justamente essa reflexão sistemática sobre os seus conceitos fundamentais. Caracterizar o que é filosofia é difícil. Por quê? As outras áreas, quando elas vão definir o que é o que elas estudam, elas podem dizer qual é o objeto que elas estudam. Na URGS, o curso de filosofia teve o seu início na década de 40. Sua história está diretamente ligada a movimentos políticos, sociais e culturais. O nosso curso começou em 1943, portanto, ele tem uma tradição considerável. O nosso curso de pós-graduação é de 1981, de modo que também é uma pós-graduação que já tem considerável tradição no meio brasileiro. A inserção dos nossos professores no ambiente de pesquisa nacional e estrangeiro é considerável também. Isso tudo se reflete na nossa graduação. De modo que eu posso dizer que o nosso curso, posso dizer com convicção que o nosso curso é um curso de excelência. A graduação em filosofia é uma formação do estudante de filosofia que vai desde a história da filosofia, nos seus períodos principais, antiguidade, idade média, modernidade e contemporaneidade, até uma formação nos problemas fundamentais de certas áreas da filosofia. Epistemologia, metafísica, ética, filosofia da linguagem, filosofia lógica, filosofia da lógica, filosofia da matemática. São essas grandes áreas da filosofia que nós temos disciplinas voltadas para a formação nessas áreas. O nosso currículo, há uma parte comum, uma parte que é compartilhada entre os cursos de licenciatura e bacharelado, é uma parte considerável, na verdade, dos dois currículos, é comum. Essa parte comum está estruturada em dois eixos. Primeiro, existe um eixo formativo básico, composto por disciplinas obrigatórias, que é pensado em dois pontos fundamentais. O primeiro deles é o desenvolvimento de certas habilidades que são necessárias à leitura, análise crítica, a exposição de textos e argumentos filosóficos. Então, tem disciplinas que são quase que exclusivamente voltadas para isso, como a disciplina de análise e redação de textos filosóficos. E há um outro conjunto de disciplinas, ou melhor, há um outro conjunto de disciplinas nas quais essas habilidades são trabalhadas sobre uma base que é temática historicamente determinada. O primeiro semestre é o período de adaptação do aluno. Às vezes o aluno vem com uma concepção muito vaga do que é a filosofia, e nos primeiros semestres ele recebe um choque de ver o que é uma análise filosófica, o que é o rigor filosófico. Por exemplo, na cultura popular a filosofia não é uma ciência, como geralmente é pensado, se entende que é um pensamento mais livre, mais solto, e não é. Ou seja, quando ele entra no curso e percebe que existe muito rigor, muitos estudos, geralmente se frustra uma expectativa que o aluno tinha. Nós temos um segundo eixo no nosso currículo, que consiste num conjunto de disciplinas alternativas, nas quais o aluno tem contato mais direto com a pesquisa que está sendo, neste momento, desenvolvida pelos seus professores. Esse é um, acho que essa é uma das características importantes do nosso curso de graduação, há uma estreita relação entre o ensino e pesquisa, que aparece, na verdade, numa relação igualmente estreita entre a graduação e o pós-graduação. A pesquisa em filosofia é feita fundamentalmente no pós-graduação. O pós-graduação é o lugar, na verdade, na universidade, onde a pesquisa ocorre por excelência. A maior parte, a imensa maioria, na verdade, dos professores que atuam nas nossas disciplinas de graduação são também professores que atuam nas disciplinas do programa de pós-graduação. Então, são professores que orientam trabalhos de mestrado e doutorado, são professores que dão aula para mestrandos e doutorando, são professores que têm projetos de pesquisa também, e isso se reflete, evidentemente, no ensino que nós oferecemos ao aluno da graduação. É um curso que permita um considerável amadurecimento intelectual, porque o métier é ler, estudar, discutir, ouvir. Não tem experimentar, não tem laboratórios, não tem pesquisa de campo. Então, o amadurecimento intelectual e de capacidade de reflexão são uma coisa que esse treino em analisar, em descobrir argumentos, argumentar bem, isso é o feijão com arroz da filosofia. Em primeiro lugar, existe uma parte das aulas, uma parte da atividade que é expositiva por parte do professor, o aluno acompanha, em segundo lugar, uma parte de debates na qual o aluno precisa se inserir, esses debates ocorrem no interior das aulas, e em terceiro lugar, existe uma parte que fica especialmente a cargo do aluno, que é a parte, quer dizer, leitura e estudo. O curso de filosofia da URGS oferece duas habilitações, o bacharelado e a licenciatura. Eu escolhi fazer filosofia porque no segundo grau eu tive o primeiro contato com filosofia, que foi, eu acho que no segundo ano, no segundo grau, eu tive um professor de filosofia que era formado em filosofia, ele, inclusive, ele teve, ele era um seminarista, depois ele largou o seminário e resolveu fazer filosofia, e ele era um professor muito bom. Era um professor que era dinâmico, conseguia dar uma aula que tu entendesse, e ao mesmo tempo não ser aquela aula criteriosa como são de outras matérias. O bacharel em filosofia é um profissional formado para pesquisa em filosofia. Ele investiga diretamente essas questões fundamentais, que são próprias da filosofia, e o campo de trabalho dele, ao menos no Brasil, está restrito quase que exclusivamente às universidades. No Brasil, pelo menos, pesquisa em filosofia se faz fundamentalmente na universidade. Isso significa que a graduação, no caso do profissional que pretende seguir o curso de bacharelado, a graduação é, na verdade, o primeiro passo. Dado que, atualmente, as universidades, as públicas quase que totalmente, uma boa parte das privadas também, elas procuram contratar profissionais que já tenham o curso de mestrado e, muitas vezes, o curso de doutorado também. O bacharel, ele termina a sua formação de graduação e tem que, então, planejar um ingresso em uma pós-graduação com vistas a fazer o mestrado e doutorado. Isso é parte, atualmente, parte integral, integrante da formação do pesquisador em filosofia. Eu escolhi a filosofia e ensinar a filosofia justamente por causa das questões que ela se propõe a responder, o sentido da vida, sobre o que é o conhecimento, o que é a ética, o que são virtudes, o que é o justo, o belo. O licenciado é um professor de ensino médio, ele trabalha nas escolas de ensino médio fazendo a tradução dessas questões, dessas questões que tradicionalmente têm sido tomadas como filosóficas para o ambiente escolar, para o ambiente da escola. Ele prepara o primeiro contato dos alunos do ensino médio com essas questões. O mercado dele, identificar qual é o mercado dele é bastante fácil, são as escolas públicas e privadas de ensino médio, é um mercado em expansão desde o momento em que a filosofia voltou a se tornar uma matéria obrigatória dos currículos de ensino médio. A filosofia trabalha muito com análise, análise de argumentos, análise de textos, e eu gosto, eu gosto muito de análise, e essa é a razão principal pela qual eu estou na filosofia. Eu entrei no curso de filosofia, como a maior parte do aluno que chega no curso de filosofia, com uma ideia bastante vaga do que acontece no curso. Claro que todo mundo que chega no curso de filosofia leu alguns livros de filosofia, mas o tipo de contato que as pessoas em privado têm com o texto de filosofia é muito diferente daquele que eles têm com o... daquele que o profissional tem com o texto. O contato que o profissional tem é muito mais disciplinado e, em certo sentido, também muito mais profundo. E esse contato, evidentemente, que me cativou e me fez permanecer nessa carreira, de modo que hoje o que eu posso fazer, eu tenho a satisfação de poder tentar, claro, cativar outros alunos que chegam nesse curso com as mesmas intuições com as quais eu cheguei inicialmente, e posso tentar contribuir para que esses alunos agora tenham a mesma experiência que eu tive, que foi de encontrar uma nova perspectiva do texto e dos problemas filosóficos, uma nova perspectiva que, na verdade, é muito interessante e muito realizadora do ponto de vista pessoal. O curso de filosofia, para mim, está sendo a coisa mais extraordinária da minha vida. Eu gosto muito, muito. Eu tenho aprendido coisas fantásticas, né, desde 2009, quando eu comecei a faculdade aqui, eu aprendi muita coisa, coisas que eu nem imaginava, né, o meu contato com a filosofia era bem pequeno, né, e acho isso importantíssimo, não só para mim, mas futuramente poder transmitir para outras pessoas, né. Fazer filosofia para atender essas curiosidades intelectuais que uma pessoa pode ter sobre temas e assuntos que não são tratados explicitamente em outras áreas, que são normalmente vistas como temas profundos e difíceis, né. E muitos, na verdade, se desorientam por isso, acham que vão resolver muita coisa, mas, na verdade, dá para perceber a profundidade de uma pergunta sobre o que é o tempo, o que é o espaço, qual é a natureza da necessidade lógica. Então, por que fazer? Porque seres humanos têm curiosidade e querem saber, querem refletir com correção a respeito dessas coisas. E muitos jovens são movidos por essa reflexão, ficam inquietos com perguntas como essa, e é para esses que, normalmente, a filosofia oferece um caminho, um curso de estudo interessante e que possa ser recompensador. Há uma grande contribuição que a filosofia pode dar, que é na questão de redação. Como, através da filosofia, se aprende a fazer uma análise de texto, uma boa leitura de texto, isso implica também numa boa redação. Eu vou saber redigir bem a partir do momento que eu sei ler bem, que eu consigo interpretar bem, eu já leio, eu vou poder escrever bem. Então, essa é uma contribuição fundamental que a filosofia pode dar para qualquer aluno de primeiro ou segundo grau, a questão da redação, interpretação de texto e redação, análise de texto. E a outra grande contribuição que a filosofia pode dar para qualquer aluno de primeiro ou segundo grau é a questão ética. A ética é como uma ferramenta para preparar o cidadão, preparar o futuro cidadão, preparar o jovem para o exercício da cidadania. Então, essa é uma grande contribuição que a filosofia pode dar. E a outra contribuição é a lógica. A filosofia trabalha muito com o racionalismo e trabalha muito com a lógica como uma ferramenta de análise. E, nisso, pode enriquecer muito o conhecimento do aluno de qualquer área e também aprender o aluno a trabalhar com análise e com raciocínio, lógico, em cima de várias questões, seja da matemática, da geografia, da biologia, de todas as áreas científicas. Eu acho que a preservação de um saber, pelo saber, tem importância de um modo geral. Então, um simples fato, você tem uma tradição, não é, de 2.500 anos, que não surgiu à toa, e conhecer, e eu acho que uma sociedade só vai se compreender se ela compreender de onde é que veio. Bom, isso não significa que todo mundo vai ter que fazer, vai sair conhecendo a história da filosofia, não é isso. Mas eu acho que uma sociedade deve preservar um lugar onde parte do que fez dela o que ela é, que é a história da filosofia, é preservado e é conhecido e sobre o qual pessoas se debruçam e refletem. Na sociedade ocidental, a contribuição da filosofia é nítima. É um caminho que vem lá desde os gregos, de racionalidade, de... Bom, exatamente dessas áreas como ética, política, estética, análise da arte, da beleza natural, etc. E esses são conceitos que vêm da filosofia, a gente utiliza, a sociedade utiliza eles no dia a dia, etc. E vem dando uma origem filosófica, digamos assim. A filosofia, ela te dá uma sabedoria, sabe, digamos assim, de pensar duas vezes, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, às vezes. A principal forma que ele contribuiu foi com essa atitude de crítica, autocrítica sobre as minhas ações, sobre o que eu aceito, o que eu não aceito como verdadeiro, como certo e errado. No ano de 2006, a disciplina de filosofia voltou a tornar-se obrigatória no currículo do ensino médio brasileiro. Essa exigência se deu devido aos benefícios que a disciplina oferece aos alunos. Ao contribuir com a construção de um pensamento crítico e independente. Eu acredito que a filosofia não seja levada muito a sério também em outras disciplinas como arte, ciências sociais, porque elas não caem no vestibular. Alguns estados, alguns vestibulados aqui no Rio Grande do Sul, como a Federal de Santa Maria, já incluem no vestibular, por exemplo. Então, tudo isso é um processo que vai gerando legitimidade para o trabalho que é feito no ensino médio. Existe um problema que as pessoas, de uma forma geral, não conseguem avaliar a importância da filosofia. E aí nós temos um passado, onde durante muito tempo a filosofia não foi ensinada. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é filosofia, sobre o que a filosofia trata. E aí eles não conseguem avaliar o quanto isso é importante na vida deles. Infelizmente, no ensino médio, não é a maioria, mas é algo próximo, não são formados em filosofia. Formados em outros cursos que acabam encarregados de dar aula de filosofia. Pode ser professor de história, de geografia, até de educação física tem gente dando aula de filosofia. Bom, então, acho que eu parto de um processo. A medida que a filosofia vai entrando na grade curricular, que as gerações vão passando pelo ensino médio de qualidade, com professores realmente formados em filosofia, o respeito pela disciplina se constrói. Se a gente conseguisse, e a gente tem uma responsabilidade acerca disso, porque a gente tem um curso de licenciatura aqui, então a gente forma professores que vão para as salas de aulas, do ensino médio, sobretudo. Mas se a gente conseguisse passar essa ideia de que filosofia é argumentação, e em primeiro lugar é aquilo que os filósofos fizeram uma vez, eu acho que isso poderia começar a mudar. Então, não sei se tem assim um... Eu acho que é porque a gente também não se faz, não se fez e não se faz muito atuante, não mostra exatamente qual é o tipo de trabalho que a gente está fazendo, qual é o tipo de pesquisa que a gente está fazendo. Se a gente não mostrar isso, ninguém tem como saber exatamente o que a gente faz. Então, eu acho que mostrando, tendo alguma visibilidade maior, ou tentando passar isso, pelo menos, para os nossos alunos que vão ser um dia professores, isso possa vir a mudar um pouco. Agora, com a volta da filosofia para o ensino médio e com o interesse de pessoas leigas ou seculares na filosofia, eu quero acreditar que a filosofia vai ter uma procura cada vez maior, mais pessoas vão se interessar por esse tipo de atividade, de formação e de pesquisa, e que nós recentemente abrimos um curso de licenciatura noturno, que é justamente para formar professores para atender a nova demanda da filosofia no ensino médio. Então, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que a filosofia vai cada vez mais se fazer sentida no ambiente cultural e intelectual da sociedade brasileira. Hoje, nós temos um problema dentro da nossa sociedade relacionado com a ética. Os próprios acidentes de trânsito, os próprios problemas de políticos corruptos, isso tudo envolve ética. Então, existe uma falta de conhecimento ético dentro da nossa sociedade. E isso se deve a uma ausência de ensino de filosofia nos anos que se passaram. E a expectativa é que, à medida em que a ética for trabalhada, que a ética for ensinada para as pessoas, possamos futuramente ter políticos mais éticos, possamos futuramente pessoas que dirigem veículos, ter um comportamento ético no trânsito, de respeito à vida humana, de respeito às pessoas, enfim. Essa é uma contribuição fundamental que o professor de filosofia pode dar dentro de uma sociedade. Para maiores informações sobre o curso de filosofia, acesse o site. Tchau! 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 Tchau!